Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Estava esperando terminar a vinheta para começar a série de vídeos que eu mais gosto de fazer, não é série de vídeos, mas o quadro, enfim, como vocês quiserem chamar, que é o Parda Usada, onde a gente fala realmente de futebol, onde a gente fala das quatro linhas ali, o que realmente está acontecendo, o comportamento dos jogadores, fala de tática e ultimamente eu venho acompanhando os grupos de Atlético e sempre rolam algumas discussões em relação ao time titular, já rolou muitas discussões de Cittadini e Richard ao longo da temporada, que o Cittadini deveria ser esse cara do time titular, acaba que o Cittadini assume a vaga neste momento final e em muitos momentos e discussões muito acaloradas sobre a lateral direita, será Kelvin ou Marcinho que deveria ser o titular da equipe? Acaba que o Marcinho também acho que mostra que deve ser o dono da posição nesse momento final da temporada e chegou o momento da gente discutir sobre o ataque, qual deve ser o atacante do Atlético? Renato Kaiser já está merecendo a vaga de titular absoluto que por algum momento passou por Guilherme Bissoli, Guilherme Bissoli vem mal, será que o Bissoli é o cara que mais se adapta ao jogo do Atlético? É legal essa discussão, cara, porque eu acho que a gente está falando de jogadores de bastante qualidade, assim, a gente está falando de um nível alto numa posição que é difícil você conseguir boas soluções no futebol brasileiro, a gente sabe que é uma escassez grande de centroavantes até na seleção brasileira, onde a gente sente falta de um jogador dominando ali a área. Eu tenho palpite, se o Matheus Babi não tivesse se machucado, essa posição seria do Matheus, sem dúvida nenhuma, mas é só um palpite e acho que o Babi vai voltar com tudo na temporada que vem para reconquistar essa vaga, não sei se o Kaiser vai continuar no clube, não sei se o Bissoli vai continuar no clube, mas a gente está falando do momento e por que essa discussão começou, né? É importante a gente destacar. O Bissoli, ele retorna bem do Cruzeiro, só fazendo uma linha temporal, é decisivo e muito importante, tanto no confronto contra a LDU, como no confronto contra o Penharol, parecia que a posição era dele, só que aí chegam os confrontos contra o Flamengo. E nos confrontos contra o Flamengo, a torcida vê um Renato Kaiser que faz por onde conquistar essa vaga, faz por onde fazendo gols, faz por onde dando assistência, faz por onde tendo uma mentalidade muito forte. Então acho que esse vídeo vai ser partido em três partes para a gente explicar todos os cenários e no final das contas eu dar a minha opinião também, né? Se é Kaiser, se é Bissoli, se são os dois juntos, se é nenhum que alguns optam, por exemplo, por Pedro Rocha de centroavante. Será que é a melhor solução? Mas vai ser primeiro números, vai ser segundo análise de mentalidade, força mental mesmo e terceiro a gente vai tentar entender o que o Atlético busca com esse centroavante. Fazendo toda essa apuração, acho que a gente consegue ter uma resposta lá no fim. Então vamos partir para os números, que eu separei números interessantes aqui, fazendo um recorte desde o confronto contra a Lideu, que é o jogo que o Bissoli começa a atuar, sabe? Então no final das contas o Bissoli participou de 14 jogos nesse período, 12 como titular, dois como reserva, se eu não me engano foi contra a Chape e outro foi recente também, não lembro qual foi, mas outro foi recente também. Nesse período o Bissoli marcou 4 gols, dois contra LDU, um contra Palmeiras e um contra Juventude de Pênaltis. E no geral participou de 5 gols, então foram 4 gols e uma assistência. Porcentagem dos gols do Bissoli em relação aos gols do Atlético. Nesse período o Atlético marcou 27 gols. O Bissoli ajudou a gente em 5, então ele teve um auxílio ali nos gols de apenas 18%, acho uma média baixa. E teve uma média de passes por jogo ali, por volta de 19 passes e meio, vamos arredondar, 20 passes por jogo. Então o que dá para concluir desse início do Bissoli? Olha, foi um começo muito bom desses 14 jogos, onde realmente ele vinha marcando gols em jogos importantes, em jogos destacáveis. Cessou esse ritmo de gols, mas é um cara que participa bem do jogo, é um cara que oferece apoio, enfim. Vamos ver os números do Kaiser porque a gente ainda vai falar dessa questão de diferença de estilo. Renato Kaiser, são 19 jogos porque é um cara que entra bastante quando está o time titular, também é o titular do time reserva na maioria das vezes. 9 jogos como titular desses 19 que ele atuou. Fez 5 gols, 2 contra o Grêmio, 1 contra o Flamengo, 1 contra o Santos e 1 contra a Juventude também, que os dois marcaram. No geral são 5 gols e 2 assistências, então 7 participações. 25% dos gols do Atlético nesse período tiveram participação do Renato Kaiser, uma média melhor e um número melhor que o do Bissoli, 7 a 5 do Kaiser. Contra o Grêmio, 18 toques na bola, contra a Chape, 9 toques na bola. Peguei uma média. Como o Kaiser entra muito, a média dele está ali por volta de 10 toques na bola. Mas em jogos bons o Kaiser participa assim como o Bissoli, em jogos que o time cria menos, ele tem menos toques na bola. Beleza? Então acho que nos números o Kaiser sai vencendo. Na categoria números o Kaiser sai vencendo. Agora na categoria mentalidade. A gente vem de um confronto muito importante contra o Flamengo, né? A gente vem de um jogo assim que a mentalidade foi muito necessária pra entrar num nível de disputa. Eu acho que um dos jogadores que mais entrou no jogo, mais estava ali concentrado, focado, era o Renato. Na prece ali, antes da partida começar, na provocação do calma, o papai tá aqui. Isso tudo faz parte dessa mentalidade do Kaiser, sabe? Na brincadeira com o Gabigol antes do jogo, na capacidade de conseguir marcar um gol e provocar o Flamengo ao ponto da provocação do Flamengo ser respondendo o Kaiser. Como se diz na internet, o Kaiser alugou um condomínio inteiro na cabeça dos flamenguistas. E é um cara que é muito forte nessa questão da provocação, do incômodo, da pressão ali na saída de bola. É um cara que em alguns momentos perdeu gols fáceis? Teve uma fase muito ruim? Acho que sim, sabe? Mas acho que vive um bom momento. Eu acho que ele é muito consciente da capacidade que ele tem, sabe? O Renato é um cara que já rodou muito por clubes menores do futebol brasileiro. O Renato foi um cara que já foi muito testado, sabe? O Bissoli, ele já tem menos essa maturidade. Mas acho que a gente fala de um Bissoli também, que é um jogador que cresce no momento decisivo. A gente fala de um Bissoli que já marcou gol no River, no Peral, né? Ele deu assistência contra o Peral, um Peral muito mais qualificado, fez gol no Flamengo, sabe? É um garoto que tem uma personalidade muito forte. É um garoto que entende bem ali o posicionamento. É muito bom nos desmarques, sabe? Então a gente está falando de dois caras que têm essa mentalidade como um dos pontos positivos, assim, do todo que eles são como jogadores, sabe? Então acho que se o Kaiser ganha os números nessa questão da mentalidade, é bem empatado. Óbvio, a tendência que a gente repercuta e destaque mais o Kaiser, porque o jogo contra o Flamengo foi mais recente, mas a gente não pode esquecer os feitos do Bissa também, que são feitos bem relevantes, sabe? E agora, o que o Atlético quer com o centroavante? Eu acho que esse é o ponto mais importante para a gente entender, porque eu acho que são dois atacantes diferentes. A gente tem no todo atacante de ruptura, atacante de apoio, atacante de profundidade. Eu acho que o Bissoli é um atacante de apoio, é um atacante que tenta gerar vantagens, tenta sempre estar ali no momento certo para gerar uma linha de passe, para criar um 3 contra 2, sabe? Então esse é o primeiro ponto para a gente deixar claro. E o Kaiser é um atacante de ruptura, o cara que entra na área, o cara que tenta aproveitar as costas da marcação, o cara que está sempre ali atacando espaço. E muitas vezes, para um jogo reativo do Atlético, é muito importante você ter essa postura desse jogador nessa característica. Mas o Atlético se dava melhor mesmo com o Babi, que é um atacante de profundidade, que abria espaço tanto para Nicão, quanto para Terence, quanto para Vitinho naquele momento, né? Mas o centroavante ele é um coadjuvante, ele não é o protagonista, sabe? O centroavante é um cara que vai estar ali para fazer Nicão e Terence brilharem. O time não joga para o centroavante botar a bola no gol, sabe? Ontem eu estava vendo o Monterrey e a América, o Monterrey joga basicamente para o Rogério Funes Mori fazer o gol, sabe? Já o Atlético não tem essa postura, então o atacante ele precisa ajudar e o atacante ele precisa estar ali para marcar o gol. Então é uma posição de um atacante mais participativo. Então provavelmente você vai me virar e vai falar, putz, aí então o Bissoli. O Bissoli que é muito bom no apoio, o Bissoli que cria bem essas linhas de passe. Pode ser, mas pode ser o Kaiser também, que é um cara que vai estar sempre ali tentando te ajudar. É um cara que vai estar sempre ali tentando fazer um pivô. É um cara que vai estar tentando afundar um pouquinho mais a defesa, sabe? Os dois tem características que encaixam no time do Atlético. Óbvio que muda um pouquinho, mas os dois tem características muito válidas para o Furacão explorar e criar esse trio de frente, né? Porque Terence e Nicão acho que são incontestáveis. Se você for me perguntar, pô Tiago, quem deveria ser o titular? Acho que para atacante um fator é muito relevante que é o momento. E o momento é do Renato, sabe? Então para mim, hoje o Bissoli vira uma bela opção de banco de reservas, uma opção que a qualquer momento pode recuperar esse status de titular, mas para mim falando em momento, falando em confiança, falando em mentalidade, falando em entendimento e amadurecimento ali em relação ao jogo que o Atlético disputa, eu optaria pela permanência desse trio de frente. Mas repito, o Bissoli pode jogar junto com o Kaiser, o Bissoli vai amadurecer e vai se tornar um atacante muito bom. Eu acho que o teto do Bissoli é melhor que o teto do Kaiser, não tem problema nenhum falar isso, sabe? Só que no final das contas, acho que o momento é do Renato. Eu não sei nem se o Renato vai continuar na temporada que vem, mas para nos ajudar tanto contra o Bragantino, contra o Atlético Mineiro e nos jogos de campeonato brasileiro também, acho que o Renato está mais focado. Eu imagino assim, um Renato contra o Fabrício Bruno, ou um Bissoli contra o Fabrício Bruno na Sul-Americana, acho que o Renato tem mais chance de criar algumas situações. Um Renato contra o Natan Silva, contra o Júnior Alonso, tem mais chance que o Bissoli de criar algumas situações, né? Esses confrontos contra o zagueiro, acho que botam o Renato aqui um pouquinho na frente por questão física, por questão de ser um jogador mais capaz de superar os zagueiros, como superou os zagueiros do Flamengo, como superou os zagueiros do Santos. O Bissoli é o cara mais do desmarque, é o cara de jogar mais fora da área. Eu acho que a gente precisa desse preenchimento da área, desse volume ofensivo. Então, por isso, Kaiser, estou te dando essa moral, hein, meu filho? É nóis.